Bastidores da Ciência, um espaço da responsabilidade da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. Arditi. Chamo-me Silvia Lourenço, sou bióloga marinha e trabalho no Centro de Maricultura da Calheta, uma das instituições membro do Observatório Oceânico da Madeira. Parte do meu trabalho é feita também em parceria com o Cimar e consiste em desenvolver a aquacultura de ouriços do mar, nomeadamente a valorização das suas gónadas ou ovas. Estes ouriços fazem parte da fauna marinha que podemos encontrar nas praias da Madeira. Uma das etapas desta investigação inclui a formulação de um alimento artificial para os ouriços que promova o crescimento das suas ovas com as características preferidas pelo consumidor. Ou seja, que as ovas tenham o tamanho, a cor e o sabor normalmente procurados pelos mercados gourmet internacionais. Também pretendemos dar a conhecer este produto na região da Madeira, podendo contribuir para o fomento do turismo gastronómico na ilha. As ovas de algumas destas espécies são procuradas como iguarias noutras partes do mundo, como o Japão e a França, em que um quilo de ovas em conserva pode custar até 100 euros. As ovas de ouriços são um produto de consumo sazonal porque a sua qualidade varia de acordo com o seu ciclo reprodutivo. Isto é, como as ovas são ao mesmo tempo o órgão de reprodutor e o órgão de reserva dos ouriços, o seu tamanho, cor e sabor dependem da fase do ciclo em que se encontram. Ou seja, são grandes imediatamente antes da desova e pequenas após este evento. Também temos feito a monitorização do ciclo reprodutivo das populações selvagens de ouriços na ilha, o que nos permitiu deduzir o período de desova que ocorre no início do ano na Madeira. Estabelecemos assim um período temporal de apanha dos ouriços para podermos engordá-los em cativeiro. Os nossos ensaios laboratoriais consistem em recolher os ouriços nas praias e levá-los para o Centro de Maricultura da Calheta, onde são alimentados durante 3 meses, com uma dieta especialmente desenhada por nós. Essa dieta tem os nutrientes e pigmentos necessários para produzir ovos grandes, de cor laranja viva e com intenso sabor amor. Paralelamente, também iniciamos a produção de larvas de ouriço em cativeiro. A produção destas larvas depende da fecudação in vitro e a sua alimentação é feita com algas microscópicas. Bastidores da Ciência O espaço que dá voz aos investigadores que desenvolvem projetos científicos na Madeira.